Nesse momento eu estou aqui no bairro do Cônigo, em Nova Friburgo. Vou contar pra vocês a história dessa família aqui. Fábio, a Diana e a pequena Rebeca, como vocês estão vendo. Pequena Rebeca, que foi vítima de um descaso da maternidade de Nova Friburgo. E hoje essa família, ela tá sofrendo por conta disso, por uma irresponsabilidade de médicos da maternidade, que ao invés de fazer a cesariana da Diana, forçaram o parto normal. E infelizmente, a Rebeca hoje passa por alguns problemas. E vamos contar essa história pra vocês. Diana, Fábio, eu tô muito tocado, coração mesmo, com a história da filha de vocês. Se desculpa, gente, desculpa quem tá assistindo. Mas olha só, gente, uma menina linda, que era pra tá aí correndo, brincando, e infelizmente, passa por uma série de dificuldades. Olha, é muito triste. Diana, conta pra gente o que aconteceu. Então, a maioria do pessoal já sabe, né, a minha história. Eu venho seguindo em frente, mas eu passei muita dificuldade na maternidade. Eu fui várias vezes lá pra fazer uma cesariana, porque minha gravidez passou do tempo. Ela foi há 41 semanas e 3 dias, e foi um descaso total na maternidade. Não fizeram nada. Por fim, eu fiquei 18 horas em trabalho de parto. Na hora do parto, a minha filha morreu dentro da minha barriga. Eu passei por quatro médicos e eles não fizeram nada. A minha filha faltou oxigênio no cérebro dela. Hoje, ela tem uma paralisia cerebral grau 5, gravíssima. Ela não tem movimentos, ela não ouve, ela não enxerga. Ela não vai andar, não vai falar. Isso tudo me dói, porque uma simples cesariana, gente, foi negada pra mim. E hoje, quem sofre as consequências sou eu e a minha família. Porque não é nada fácil você ter uma criança especial dentro de casa, né? Graças a Deus, a gente tem muita ajuda de pessoas, né, ajudando a gente. Mas é um descaso total, total mesmo. E os médicos fizeram isso com a minha filha. Gente, é uma cobardia muito grande. Uma irresponsabilidade da maternidade em Nova Friburgo, desses médicos, que sinceramente deveriam ser processados, deveriam aí perder, talvez, a sua carteira aí de médicos, a verdade é essa, né? Onde está o conselho de medicina pra poder ver essa história? Porque não é possível, né? E o caso da Rebeca é só uma ponta do iceberg de várias pessoas que passam por problemas na maternidade com uma covardia como essa. Pai, qual foi a sua atitude mediante toda essa covardia e esse descaso com a sua filha com relação à prefeitura e à maternidade? Vocês entraram com uma ação na justiça? Como é que está essa história? Então, Maio, o que acontece? Como a gente falou, a gente não tinha noção do que estava acontecendo realmente com a Rebeca porque a gente não é médico, a gente é leigo totalmente nesse assunto. Então, logo assim, em seguida, que a gente ficou realmente sabendo de tudo que aconteceu com a Rebeca na maternidade, que foi realmente um descaso da parte deles. Aí nós estamos tentando entrar com a defensoria agora pra gente fazer o processo contra o município, certo? Contra a maternidade toda. Estamos recolhendo provas pra poder fazer esse processo. A gente... Recolher provas. Você recebe alguma ajuda da prefeitura? Algo assim? Como é que é essa história? Não, a gente não recebe... Da prefeitura em si, a gente não recebe ajuda financeira, mas a gente conseguiu entrar com a defensoria no processo pedido de medicação da Rebeca. A Rebeca hoje tem um gasto muito alto com medicação. Ela se alimenta por sonda, tem a maquininha dela ali, é equipo, é medicação pesada, é controlada, tá a área preta, são garrafinhas, são várias coisas. Essa medicação é muito alta. E com a... Assim, graças a Deus a gente conseguiu isso pela defensoria, mas só que demorou um pouco e toda vez que a gente tem que fazer esse pedido, esse bloqueio, sempre demora, sempre tem um descaso também. É uma burocracia pra vocês conseguirem receber o direito de vocês. Então vocês conseguiram pela defensor... Pela justiça, receber os medicamentos necessários dela, a prefeitura é obrigada a pagar, mas mesmo assim, às vezes não paga, ou atrasa, né? O que acontece, hein? Dessa última vez agora, a gente era pra ter recebido, se não me engano, acho que no final de janeiro, dia 25 ou 26 de janeiro, nós vamos conseguir receber semana, agora, semana, agora, passada, sexta-feira passada. Ficou quase um mês, entendeu? Com o juiz já mandado no bloquear e tendo que caçar nas contas da prefeitura, entendeu? O valor que a Rebeca usa mensalmente a pôr de medicação, enquanto a gente sabe que tem descasos e mais descasos com dinheiro público na nossa cidade. Então, gente, a Diana e o Fábio precisam fazer um tratamento fora do Brasil pra tentar melhorar a qualidade de vida da Rebeca. Essa mãe lutadora, batalhadora, essa família que não desiste dessa criança linda, como eu disse, era pra estar ir correndo, brincando, sorrindo, estar nessa situação, infelizmente, por um descaso do poder público, mas enquanto o poder público não se resolve essa situação, vamos fazer a nossa parte e ajudar a Rebeca. Mãe, como é que pessoas podem ajudar a Rebeca, telefone de contato e esse tratamento fora do Brasil? Então, pessoal, a gente tem essa campanha na internet, a gente tem uma página dela, é meu anjo Rebeca, a página dela no Face, ali a gente conta tudo dela, conta sobre a campanha onde a gente faz almoço, tem rifa, tem caixinhas aí nos lugares, você que tem comércio, que se quiser ajudar, não tem condições de pegar o dinheiro, mas pode colocar a caixinha pra dar as moedinhas e essa campanha é pra gente ir fazer tratamento de células-troncos fora do Brasil, pra dar uma qualidade de vida melhor pra ela. A gente fez um tratamento no Equador, a gente gostou muito, ela teve uma melhora muito boa, o eletro dela teve melhora depois desse tratamento e agora a gente tá com esperança de ir pra Tailândia e pros Estados Unidos continuar esse tratamento, né? Então, pessoal, o meu telefone é o WhatsApp e pra ligação também, ele é 022-999-62-7253. Quero encerrar essa matéria abraçando aqui o pai e a mãe da Rebeca e a pequena Rebeca também, essa menina linda, gente, que eu quero falar algo pra vocês. Tenho certeza que debaixo da lei dos homens pode até ficar impune ou demorar muito pra esses médicos e os responsáveis por isso pagarem. Mas diante de Deus, vocês podem ter certeza que o pagamento é certo. Eu quero aqui me solidarizar com esses pais, com a Rebeca e pedir a você que ajude essa campanha. O telefone tá aí na tela, a conta, visite a página da Rebeca, venha visitar e vamos ajudar essa família. Porque não pode essa menina continuar sofrendo por esse descaso do poder público. E eu quero aqui aproveitar e deixar uma mensagem ao excelitíssimo senhor prefeito Renato Bravo. Prefeito, faça o convite ao senhor, venha aqui conhecer a Diana, o Fábio e a Rebeca e vê de perto essa história pro senhor tomar uma atitude, prefeito Renato Bravo, com relação a esses médicos e essa ação criminosa da maternidade de Nova Friburgo. Eu encerro por aqui, deixando um abraço pra você, pai e mãe, que Deus abençoe vocês, vocês podem contar com o nosso trabalho, eu quero pedir a todos da imprensa também, todo mundo que tem veículo de mídia, que possa também ajudar pra que a gente possa mostrar mais e mais essa situação, pra que casos como esse não se repitam e que a Diana e o Fábio possam conseguir a ajuda que precisam para a pequena Rebeca. Direto de Nova Friburgo, Michael Queiroz para o Blitz News. e o Fábio